Olá pessoal, tudo bem com você? Bom, hoje eu venho trazer uma dica de Excel que vale ouro. Como deixar uma planilha somente para leitura no Excel? Isso mesmo, vou mostrar como você deixa uma planilha no modo de somente leitura. Dúvida muito comum entre os inscritos do canal e o Leonardo, nosso aluno do curso, que trouxe essa dúvida para o professor. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Além do que, sou especialista em soluções office. Então vamos lá? Planilha na tela. Vamos jogar planilhinha aí para você acompanhar junto comigo. Falando, pessoal, de dúvidas do curso, só para você entender um pouquinho por que o professor tem um curso de Excel Online. O professor tem um curso na internet, pessoal, à tua disposição para você aprender Excel de verdade. É só fazer a tua inscrição lá. O link está aqui na descrição. Lá você tem o apoio, o contato direto comigo. A gente responde as tuas dúvidas. Seja do curso e seja do teu dia a dia com o Excel, com a tua planilha lá no ambiente profissional. Então a gente está lá para dar apoio. O link está aqui na descrição, ok? Então vamos retomar? Então vamos falar o quê? Como deixar uma planilha de Excel somente para leitura. Como que eu faço? Quando você for salvar um arquivo no Excel, você clica aqui, ó, arquivo, salvar como. Aí você vai escolher a tua pasta, ok? Vou clicar aqui na pastinha documentos do professor, ok? Aí o que acontece? Aqui nessa pasta, pessoal, lá tem um monte de pastinha. Vou colocar uma pastinha aqui, ó. É, Michel Fabiano. Vou colocar meu nome aqui, ó. Pronto, ok? Vou salvar dentro dessa pasta. Ao salvar dentro dessa pasta, o que que acontece? Existe uma opção que o pessoal não utiliza muito. É a opção de ferramentas. Se eu clicar nela, ele tem um cara chamado aqui, ó, opções gerais, ok? Vou clicar nela. Quando eu clicar nessa opção, ele vai abrir essa caixa aqui, ó. Senha de proteção e senha de gravação. Se eu colocar uma senha aqui, ó, 123, 123, ele tem aqui, ó, recomendável somente leitura. Quando eu fizer isso, o que que vai acontecer? Ele vai salvar o arquivo e a pessoa, quando for abri-lo, vai ter que digitar a senha. Se não, vai acontecer o quê? Só vai conseguir visualizar a leitura do arquivo, ok? Ó lá, vou dar um ok, ó. Ó lá, reinsiro a senha para prosseguir. 123 é a senha que eu coloquei nesse arquivo, ó. Ok, ó, 123. Ok. Prontinho. Ó lá, vamos salvar. Pronto. Tá salvo lá dentro. Vou fechar esse arquivo, ok? Ó, vou lá, ó. Vou dar um fechar nele. Bom, o que que a gente vai fazer? Vou clicar lá em arquivo. E vou pegar ele aqui, ó. Pegar documento, abrir documentos. Cadê? Aqui, ó. Novas gravações. Vou clicar nele. Ele vai pedir a senha para desproteger o arquivo. Vou colocar a senha. Tem que ter essa senha. A senha de gravação seria uma outra, ok? Se eu abrir no modo somente leitura, tem um detalhe muito importante aqui. Olha só. A pessoa vai conseguir fazer as alterações, ok? Ó, vou colocar uma alteração aqui, ó. Ok? Mas tem um detalhe agora importante. Para isso ele não conseguir alterar, eu deveria ter utilizado também a opção de revisão para proteger a planilha, ok? Mas, outro detalhe. Se porventura, como o arquivo está no modo de somente leitura, ele for salvar isso daqui, ó. Vou dar um salvar, olha lá. Ele não consegue salvar, pessoal. Por quê? Por causa que está no modo somente leitura. Então, com as alterações realizadas, ele vai salvar uma cópia desse arquivo na minha pasta. Olha lá. Vou dar ok, ó. Vou ter que escolher uma pasta. E aí ele vai salvar com uma cópia. Ou mudo o nome, ok? É isso que acontece. Mas o arquivo original não será modificado. Olha só. Vou dar aqui, ó. Cópia de gravações. 2019, traço 2. Olha lá. Vou dar um salvar, ó. Salvei o arquivinho. A hora que eu clicar aqui, arquivo. Vou dar um fechar nele, ó. Olha só. Vou pegar o arquivo e vou abrir aquele meu arquivo original. A hora que eu abrir o original, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você vai verificar. Olha lá. Tá lá, ó. Tá intacto. Né, ó. Manteve tudo certinho. Mas, como o outro arquivo estava somente em leitura, fez as alterações, aí no caso ele vai salvar com uma cópia. Ele não permite a gravação. Pra proteger as células, você faz o quê? Você vai ter que proteger a tua planilha. Para isso, você vai em revisão. E aí você tem aqui, ó. Proteger planilha. Aí você vai colocar aqui, ó. As opções de células, ok? Colocar a senha, tudo bonitinho. Só assim o cara vai realmente, né, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, ó. Pronto. Olha lá. Agora, ó. Não consegue fazer a alteração, ok? Pra fazer a alteração, desprotege. 1, 2, 3. Dou ok. Aí logo em seguida, consegue voltar as alterações sem nenhum problema. Ok? Bom, pessoal. Essa foi uma dica que eu trouxe pra você. Como deixar uma planilha de Excel somente para leitura. E esse detalhe muito importante. Para deixar ela totalmente travada, você precisa proteger a planilha. Gostou desse vídeo? Deixa o teu joinha. Quer aprender Excel de verdade? Vem aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com Vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí 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 E aí